Olha, você tem razão, Vanessa, é super complexa a situação peruana. Primeiro, nós não podemos esquecer que desde que o presidente Castilho assumiu, ganhou as eleições e assumiu, que vai fazer um ano agora em agosto, quer dizer, oito meses de governo, ele até agora não conseguiu um mínimo de estabilidade para governar. Ele já sofreu, acho que, dois processos de vacância, que é impeachment, esse último foi no dia 28 de março, mais uma vez, a oposição, que é uma oposição hegemonizada pela extrema-direita, pelos fujimoristas, não tem os votos necessários para essa moção de vacância, e o argumento ainda pior que o argumento que usaram aqui contra a Dilma das pedaladas fiscais, é por uma incapacidade mental que eles sugerem a vacância, que eles defendem a vacância e aí a saída do presidente Castilho. Então, nesse quase um ano, ele não conseguiu sequer governar. Os gabinetes dele, que precisam ser aprovados pelo Congresso Nacional, pela atual Constituição, eles ou não são aprovados, ou são aprovados e duram cinco dias, dez dias, um mês no máximo, e isso gera uma instabilidade muito grande, por um lado, e por outro lado, uma situação social e econômica super difícil para a população. Então, tem a pandemia, mas tem a crise econômica, tem uma série de coisas que, nesses oito, nove meses de governo, ele não conseguiu dar respostas exatamente por essa instabilidade política. Quem lembra como foram os primeiros meses de 2015 aqui no Brasil sabe como é que é isso. Quer dizer, a Dilma não conseguia governar. Qualquer coisa que ela mandasse para o Congresso Nacional era transformada em pauta-bomba. E foi todo um processo de desestabilização até que criaram as condições políticas e sociais junto à sociedade para depor a presidenta Dilma. A oposição ao Castilho, ao Pedro Castilho, ela está nessa, vamos dizer, nessa diretriz, nesse caminho, tentando fazer isso. E, por outro lado, a população sofre muito o desemprego, o impacto da pandemia. Além de ter morrido bastante gente, o impacto econômico da pandemia foi super grande num país onde a maior parte da mão de obra é uma mão de obra informal. E, além disso, agora, mais recentemente, com os impactos econômicos das sanções econômicas e dos bloqueios que vêm sendo implementados pelos Estados Unidos e os países da OTAN, que fazem parte da OTAN, da União Europeia, contra a Rússia, pelo tema do conflito na Rússia, que causa impacto no preço dos combustíveis e dos fertilizantes, que, aliás, é uma demanda dessas mobilizações atuais lá no Peru. Mas você vê, por esse vídeo que você apresentou, os internautas podem acompanhar e podem verificar que o que as pessoas estão querendo, que estão, inclusive, se mobilizando e nas ruas, é mudar a Constituição para mudar a política de preço dos combustíveis. Exatamente uma das promessas de campanha do Pedro Castilho e em torno da qual ele foi eleito, que é convocar um plebiscito para o povo peruano decidir se quer ou não uma nova Constituição. E é nesse caminho que ele estava. E uma parte da população que se manifesta contra a alta dos preços dos combustíveis e dos alimentos, por causa dos fertilizantes, também vê nesse caminho de fazer uma nova Constituição uma saída para o Peru. Mas você tem toda a razão, é uma situação muito preocupante de dois pontos de vista, sabe, Vanessa? Primeiro, do ponto de vista da situação concreta da vida do povo, em primeiro lugar. que não consegue... Um processo eleitoral difícil, polêmico, mas que chegou a uma conclusão totalmente fiscalizada pelos organismos eleitorais internacionais que deram a vitória a Pedro Castilho, mas que não conseguiu resolver as principais reivindicações e as principais promessas do Pedro Castilho, justamente por essa instabilidade provocada pela oposição de extrema-direita. E a segunda questão, que nos preocupa também, são os aspectos democráticos, da estabilidade democrática. É um absurdo esse parlamentar querer mudar a regra do jogo para depor um presidente eleito no meio do jogo. Ainda que isso seja mudado, jamais valeria para esse presidente, para o Pedro Castilho, manda o bom direito, o Estado democrático de direito, que quando você faz esse tipo de meio... de mudança na Constituição, valha para os próximos e não para os atuais, porque é a mesma coisa que você mudar a regra do jogo no meio do jogo. Quem acompanha futebol sabe que isso não é possível, qualquer jogo. Então, isso nos preocupa muito, muito mesmo. E é uma pena, porque o presidente do Peru, Pedro Castilho, ele de fato foi eleito, ele vem de um Peru profundo, foi a primeira vez que é eleito um presidente que é um representante popular, de fato, que ele vem das lutas sociais e que não tem conseguido governar por conta desse quadro todo que a gente estava falando aqui. Música 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 Música